What you want, what you want As you want I'm feeling that we have a lot of what to discover About this world I'm happy that I can tell you To turn this into a reality I'm doing some experiments I suspect that I'm going to discover Something new About a new Pokemon Mítico That's not a frequent You would like to complete these tasks While I put my studies Without problem, Professor Willow Let's go You will have to do what? Fortalecer 5x 1 Pokemon Batalhar 2x no Ginásio E fazer uma Raid Vambora então, né? Primeiro a gente pode fazer o que? Fortalecer Pokemon Isso a gente pode fazer Isso agora Sem problema nenhum Bom, o Pokemon que a gente vai fazer aqui A nossa fortalecida Vai ser esse Flareon 100% Não é mesmo? Não tem porque a gente não Paar um Pokemon 100% Ainda mais que Flareon é muito bom São 5x Então 1ª 2ª 3ª 4ª 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 E agora sim 5ª vez Está fortalecida A gente já sim Completou essa maravilha Agora se a gente for aqui ó A gente pode tranquilamente aqui E ver que podemos obter a nossa recompensa Que são 1000 de experiência Show de bola Agora Temos que batalhar duas vezes no Ginásio E batalhar numa Raid Vamos ver aqui perto o que a gente pode ver Uh, temos aqui Um Raichu de Alola Só que tem 3 minutos Será que a gente consegue? Talvez não Mas a gente pode tentar Não é mesmo? Vamos ver se a gente consegue chegar lá Rapidamente De qualquer forma A gente pode sim batalhar Tranquilamente em outras Raids E também Tem de repente nesse Red Rock Não é mesmo? Vamos lá, vambora Que a gente vai completar essa parte rapidinho E galera Para a gente fazer essas missões A gente tem que estar com o nosso fiel escudeiro Que é o Toddinho Não é mesmo? Haha Caraca, tem o Luke Rose aqui Ele está doidão Porque apareceu Gente, aqui fora Ele acha que alguém vai entrar no carro Mas está tudo certo Está tudo bem Não se preocupa não Vamos lá, vai ser muito fácil A gente tem que batalhar duas vezes no ginásio Tá galera? Então a gente vai entrar aqui rapidamente E vai fazer aquela Raid de Alola Lá do nosso amigo Raichu Acabou né? Até a gente descer e tudo mais Infelizmente acabou Mas a gente vai procurar um já já Primeiro vamos fazer a batalha Rapidamente aqui duas vezes Vai ser muito rápido Vai ser muito rápido Então Vamos lá Primeira batalha Sendo concluída Show Maravilhoso Nossa tiraneta arregaçou O nosso querido amigo Dragonite Vamos agora para o próximo Tiranitar contra Tiranitar Que comece a batalha Vai ser tudo Se não é eficaz né? Mas calma Vamos ver esse aqui Gume de pedra Vai dar mais dano Vai dar mais dano Vai Show de bola Quase Quase derrotou Raikou neles Raikou não é muito boa opção Mas já debulhou Então está completado duas vezes Batalha de ginásio Já era Podemos sair E vamos ver aqui O que falta Exatamente Falta o que? Falta fazer uma batalha de raid Então a gente vai ter que buscar Uma raid Onde a gente consiga fazer Sozinho né? Porque por enquanto Está só eu e o todinho E aquele também Redrock Já vai acabar Então vamos em busca de uma raid Olha só galera A gente não encontrou nenhuma raid Mas temos um Pokémon do Nearby Que sumiu né? Mas ele está aqui ó Nesse Pokéstop aqui ó Se liga Ele é muito raro E pode vir em Shiny Então vamos lá Olha só que maravilha galera Chegamos aqui Temos um Larvitar Caramba Está muito raro encontrar o Larvitar 646 Está bufado por causa do clima Estou feliz Vamos jogar abacaxi Porque o abacaxi é muito bom Não é meu todinho? Não, 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 não Não foge Pelo amor de Deus Eu estou com muita pouca Ultra Ball Devido ao último dia de comunidade Não é meu todinho? E a gente ainda tem uma missão De Larvitar Que é jogar três excellent seguidos Então mais uma chance De vir no Larvitar Shine De qualquer forma Vamos ver aqui o IV Dessa maravilha Que veio bufado pelo clima hein? Então que é muito bom Vamos lá Avaliar Acima da média Valeu então como Candy De qualquer forma a gente pode depois trocar com alguém E ver se melhor o IV Agora em questão de raids Só temos aqui uma que é lendária Então a gente vai ter que buscar outra Vamos ver se a gente dá sorte De encontrar até level 3 Que a gente consegue fazer sozinho Galera encontramos uma raid level 2 Que é do Executor de Alola Show de bola Ele está aqui ó A gente vai conseguir batalhar Obviamente Ele é level 2 Então vai ser muito tranquilo O legal galera É que a gente ainda não tem um com a IV bacana Então vai ser show de bola Vamos entrar aqui na batalha E já apareceu como batalhar uma raid A gente nem completou Já apareceu como batalhar uma raid Sensacional Vamos para a batalha Aqui está o nosso Executor Estamos com o Cloyster O gelo é muito bom Contra Pokémon do tipo dragão Enquanto a planta então dá duplamente super eficaz Show de bola não é mesmo? Cloyster vai ajudar a gente muito Mas caraca Tomou um raio solar na cara Que não deu nem graça Meu Deus do céu Agora ele me colocou Lug aqui Visão do futuro Beleza Lug dura bem É rápido É importante mesmo a gente terminar essa raid Porque além de a gente completar a quest do célebre A gente também tem uma quest de campo Que também é de vencer uma raid Beleza Vamos terminar aqui a raid Show de bola Que vem um coibir bacana né galera Porque a gente não tem Então vai assim encalhar de uma forma excepcional Show de bola 1.602 Será que é bom? Não sei A gente vai ver só que agora Ó Festival Jotô Vem ser uma raid E vamos capturar esse Pokémon maravilhoso Você vai jogar uma Golden Só para a gente capturar de vez Infelizmente não rolou nenhum Great Mas tá beleza Vamos lá 2 Maravilhoso Agora vamos para a segunda parte do célebre Galera Acabamos de deixar o todinho no banho Vai ficar cheiroso Olha só Vamos completar as nossas missões Primeiro aqui a da do célebre Que a gente está querendo completar não é mesmo? Vamos aqui E vai acontecer o que? Coletar a recompensa Vai ganhar uma super incubadora O que é muito bom Vamos lá Maravilhoso Vamos ver o que o nosso professor Willow vai nos dizer Uau Você e seu Pokémon Tem um poder incrível Mas De acordo com meus dados mais recentes Parece que um Pokémon mítico estou rastreando Só aparece em tempos de paz Além disso segundo os meus dados Parece que eles gostam de florestas E vegetação abundante Você se importaria de explorar um pouquinho mais? Mais para mim? Sim Sem problemas Vamos a fazer isso Fazer três novos amigos Evoluir um Pokémon do tipo planta já evoluído E pegar um Pokémon por três dias seguidos Tá assusta não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o primeiro que é o mais fácil De você evoluir um Pokémon já de planta já evoluído Então a gente pode pegar o que? Vamos pegar aqui um Evisar Vamos pegar aqui uma evolução do Tricol Não tem problema Já temos aqui um Evisar Então a gente pode evoluir o Evisar Shine que é muito legal E aí a gente completa já de cara Um Pokémon de planta Evoluir já evoluído Maravilhoso! Agora fazer três amizades Vamos ter que adicionar mais três amigos Vou ver como que eu vou fazer aqui galera Mas pera aí que a gente vai completar isso aí sim E por último a gente tem como pegar o que? Pegar três Pokémon em três dias seguidos Vamos ver aqui direito só para a gente conseguir recordar Exatamente! Pegaram um Pokémon em três dias seguidos Então vou pegar o nosso Pokémon De agora que pode ser esse Natushine Vai! Essa girada de câmera galera Sinceramente achei bizarramente bizarra Vamos ver aqui Capturar o Pokémon Então a gente não vai conseguir completar essa parte hoje Mas a gente tem que fazer aí hoje, manhã e depois Mas a gente pode fazer a parte dos amigos hoje sim Beleza! Pokémon do dia capturado Agora nos falta fazer o que? Vamos pegar aqui nossa quest Tem duas quests Que vem Pokémon também nelas Vem um Porygon num bug também bizarro Porygon Z tá chegando Então vamos lá tá? Vamos lá! Pegar aqui um Porygonzinho Se ele tiver um Ivy muito bom Maravilha! A gente já tem se não me engano de 96 ou de 98 Tudo que tá tranquilo também Já pra quarta geração Vamos lá Porygon! Muito bem-vindo! E vamos ver aqui nosso Ivy O Ivy dele é Uma porcaria! Mas beleza né Quente de Porygon tá bom demais galera Agora vamos fazer o seguinte Vamos procurar mais três amigos pra adicionar E a gente completa também essa missão De volta a nossa residência O Toddynho já está de buenas Com a sua gravatinha style aqui ó Demais! Mas ó temos novidades Espera aí! E aqui está galera Adicionamos três pessoas Vamos coletar a nossa recompensa Mas precisamos de mais dois dias Pra continuar essa caça contra o célebre Então essa gameplay vai se encerrando por aqui Muito obrigado a você que sempre assiste Se deixou um gostei Valeu! Se ainda não deixou Deixe que ajuda muito a fortalecer o trabalho Se inscreva caso você não conhecia o canal Seja muito bem-vindo E é isso aí! Nos vemos na próxima gameplay Um grande abraço Tiger E... Fui!